Música Avaliado em 15 milhões de reais, o material foi o maior já apreendido pela Polícia Federal no Amazonas. Os dois homens estavam transportando os 47 quilos de ouro em um avião e depois tentaram fugir com o produto em um carro. Entre outros documentos apresentados na denúncia feita à Justiça Federal do Estado, o MPF entregou um laudo que atesta que o ouro apreendido tem grau de pureza de 91,25%, sendo matéria-prima pertencente à União, explorada sem autorização legal ou licença da autoridade competente. Os bandidos vão responder, entre outros crimes, por crime contra o patrimônio da União. Se condenados, além de multa, podem pegar mais de 10 anos de prisão.